O que é a professora Marília Veronesi, da Unicinos, que também é coordenadora do Ecosol do Ensino, e hoje ela vem nos presentear com uma reflexão sobre a questão da plataformização do trabalho. O título da sua comunicação é exatamente esse, a plataformização do trabalho entre a precarização e a autonomia. Depois da fala da Marília, vamos ter um comentário do nosso colega Andrés Esponhardi, que tem trabalhado aqui a questão das cooperativas, do movimento cooperativo, não só na Europa, mas também na América Latina, e que vai conversar com a Marília de uma forma mais estreita. Portanto, então, passa a palavra para a Marília. Muito boa tarde. Essa pesquisa que eu iniciei neste ano de 2013, 2019 estive no CES, e naquela época estávamos pesquisando economia solidária, saúde mental, institucionalidades no Brasil e Portugal, da rede de atenção psicossocial e o papel da economia solidária nos empreendimentos de artes de artes culturais. Então, aquela pesquisa foi encerrada no ano passado, eu vim a Colímbria há um ano atrás, fizemos um seminário de encerramento, e aí eu reparei esse projeto justamente porque eu me envolvi com parte do grupo que atuava na Fair Work Brasil, que é uma pesquisa internacional, transnacional, e o grupo que coordenava no Brasil, né? Um dos colegas era também Simas, agora já saiu, no Canadá, na fuga de cérebros que tivemos durante o desgoverno Bolsonaro e logo após o desmonte das culturas acadêmicas, enfim. E, então, isso foi uma motivação, esses encontros foram uma motivação para o interesse pelo tema da plataformização do trabalho, especialmente no contexto pandêmico, que nós vimos que os empreendimentos solidários que eu estive a estudar nos 4, 5 anos anteriores, estavam fazendo um esforço muito grande para comercializar, para formar, não é, os trabalhadores associados, num letramento, digamos assim, na internet, nas ferramentas online, porque eles passaram a ser obrigados e obrigadas a atuar dessa forma. Então, esse tema estava para nós na ordem do dia, tanto no campo da educação, desse letramento, dos aprendizados dos sujeitos, quanto das novas formas de comercialização, que passaram a ser predominantemente online, com combinações e estratégias de emprego, de produtos, etc. Então, foi assim que o tema surgiu na minha agenda de pesquisa, né? Dialogando, então, com um fenômeno que, embora já global e não de hoje, passou a ter, uma ubiquidade na vida de todos nós, e não foi diferente, no campo que a gente tem pesquisado, né? Só para explicar, para quem eventualmente não saiba, eu, na Unicinos, no Brasil, sou pesquisadora associada ao grupo EcoSol Unicinos, que foi criado junto com o Programa de Paraboração em Ciências Sociais, em 1999. E, em meados da década de 2000, da primeira década de 2000, ali por 2008, um pouco depois, foi criado o grupo EcoSol SES, né? E Pedro Espanha, Luciane Lucas, algumas colegas brasileiras, como a Aline Mendonça, foram, então, os fundadores e fundadoras desse grupo e passamos a trabalhar juntos. Já tínhamos uma cooperação em pesquisa e passamos a trabalhar juntos. Eu, né? Tenho a pretensão de vir todos os anos, de fazer esse convênio não ficar no papel e, realmente, ser uma cooperação em pesquisa. E tem sido, assim, apenas interrompido pelos anos pandêmicos, né? Bom, então, o que que eu, primeiro, um trabalho mais exploratório nesse campo de leituras, de observações, qual foi a primeira coisa que eu observei? Potências muito diversas, né? E potências, digamos assim, contra-hegemônicas, que, na verdade, são parte das lutas históricas dos trabalhadores, do cooperativismo e da associação, do associativismo laborativo, né? Para ganhar autonomia num contexto que tem gerado precariedade, concentração de renda, injustiças históricas na esfera das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, porém, com algumas características específicas, então, que a gente tem iniciado a pesquisar, tá? Então, eu ainda estou, esse é o primeiro ano da pesquisa, vocês sabem como é a complexidade das pesquisas, são quatro anos ao total, mas eu ainda estou definindo alguns focos, tá? O certo é, na linha de trabalhar com as vozes do mundo, né? O ponto de vista e as vozes dos trabalhadores e trabalhadoras que utilizam as plataformas digitais para realizar suas atividades laborais por diversas razões, tá? E esse contexto tem sido predominantemente de exploração, né? De ganhos muito restritos, com excesso de trabalho, adoecimento de várias origens e formas, né? Tem sido considerado, então, um laboratório da luta de classes, significando tanto o aumento da exploração, através das gigantes, né? Das empresas de plataforma, do capitalismo de plataforma, da giga economy, como Amazon, Rappi, Uber 99 e outras empresas, que se tornaram ubiquas, que nós, inclusive, utilizamos com algumas ressalvas e cuidados, mas também utilizamos, eventualmente, não é? E é preciso pensar criticamente esse contexto e poder entender em maior profundidade quais os efeitos dessa forma de trabalho para os coletivos, os associados ou os trabalhadores, enfim, individuais, né? No capitalismo de plataforma, no capitalismo de crise, em todo um contexto já histórico, enfim, de lutas do trabalho. Então, assim, há toda uma literatura que fala da onipresença das plataformas digitais, que temos lido, né? Com formas dominantes, enfim, de manejo do cotidiano, do consumo, do comércio, do lazer, da comunicação, né? E é impossível pensar a nossa vida fora desse contexto, tá? Então, fala-se na sociedade de plataforma, tá? O nível de engajamento com as plataformas que nós atingimos, sendo aí um universo muito amplo, difícil nós perdermos os labirintos dessa literatura, né? Da continuidade dos nossos corpos, dos dispositivos, da sua plataforma, né? Da internet, da sua plataforma móvel, etc. Então, o recorte é o trabalho, tanto dos trabalhadores individuais, quanto daqueles e daquelas que estão associando-se para tentar escapar da exploração, da precarização, do adoecimento, do desamparo e da solidão. Bom, por outro lado, os trabalhadores já associados em empreendimentos econômicos solidários, alguns dos quais nós estudamos aqui na pesquisa anterior, também estão trabalhando através dessas formas, enfim, de plataformas digitais. Então, esse leque é amplo, né? A gente pretende, talvez, conseguir algum tipo de estratégia comparativa no futuro. Eu ainda não tenho muitos dados empíricos para trazer, mas estou em contato com uma moça que é motorista de Uber, desde o início, desde antes da pandemia, e ela tem se tornado uma liderança importante, ela é gaúcha, culto alegrense, e tem se tornado uma liderança importante na criação de um sindicato, estruturas de representação, sindicalização da categoria. Eu tentei a entrevista antes de vir, mas não consegui, ficou para a volta, para que a gente possa, então, avançar nesse processo de uma forma empírica mais aprofundada. Então, esse trabalho plataformizado é entendido como um ecossistema com múltiplos atores, humanos, maquínicos, associativos, Estado, algoritmos, programas, enfim, o Vale do Silício e, ao mesmo tempo, trabalhadores que saíram da Uber por excesso, enfim, de exploração, por experiências muito ruins e tentam criar um aplicativo e conseguir patrocínios, enfim, no sul do Brasil. Então, uma coisa muito, um complexo global de atores sociais, que precisam ser também compreendidos nas suas relações, nas suas articulações, etc. Então, o trabalho da Fair Work Brasil, primeiro lugar, Luciane, tu me aponta o tempo, talvez não haja tempo, se depois houver, a gente pode trabalhar um pouco mais, mas junto com a Fair Work Brasil, participei de algumas reuniões, muitas reuniões online, alguns seminários presenciais, e esse estudo internacional estabeleceu uma pontuação que varia de 0 a 10 para mensurar indicadores de trabalho justo, com base em alguns critérios, como remuneração, condições de trabalho, contratos, forma contra qual, gestão e capacidade de representação dos trabalhadores, capacidade de articulação entre eles. E é uma pesquisa muito bem financiada, um projeto global, que tem base na Oxford Internet Institute e no Centro de Ciências Sociais de Iberia. Então, bom, no site que eu coloquei aqui, há um ranking, né? Bom, primeiro é o início do site, então, para que vocês vejam, tem muitas explicações acerca da pesquisa, eu poderia explicar só a pesquisa e os relatórios, então, não há tempo, mas aqui fica a referência para a navegação, vídeos, os próprios relatórios. O que eu gostaria de mostrar para vocês, e que parece, assim, uma coisa bem interessante, é que há diferenças significativas, tá? Vocês vão ver que os rankings estão no site, mostram vários países, tá? Vem sendo feito desde 2020, não em todos os mesmos países, tá? Varia um pouquinho. Mas, vamos ver a situação do Brasil no relatório que foi lançado agora em agosto, conseguir dados do Brasil do último relatório, tá? De 0 a 10, naqueles critérios que eu já citei, nós temos péssimos resultados. O único que pontua, e nem pontua muito bem, é o app Justo, que é um aplicativo no Brasil que justamente faz... Eu tinha aberto aqui, agora não. Enfim, o Justo é um app de entrega de restaurante, que tem a perspectiva de ser diferenciado no mundo dos aplicativos de entrega de comida, do ramo de alimentação. No entanto, ele também não pontuou muito bem. O que a gente viu? Olhem só os níveis do Brasil. O B0, o RAP0, o Get Ninjas, que é, enfim, uma plataforma onde os trabalhadores e trabalhadoras se cadastram para qualquer trabalho. de tradução a consertos domésticos, o que vários tipos de trabalho que vocês podem imaginar. Zero, péssima pontuação, 99,0. A iFood pontua, mas também não é muito bom. Quando a gente olha os scores dos outros países, eu só botei aqui, não tinha de 2023, Alemanha tinha 2021, França cheia de 2022. A gente vê, embora o Uber está sempre lá embaixo, pessoal, o Uber parece ser o pior de todos eles. Mas a gente vê scores mais altos. Por quê? Então, a conclusão é as legislações locais impactam na forma como o capitalismo de plataforma age. Elas forçam, de uma certa maneira, as plataformas a providenciarem elementos ali que acabam pontuando um pouco melhor na pesquisa daqueles itens. Então, qual é a luta hoje no Brasil e que eu acho que o pessoal da FEA Noir está dando uma grande contribuição é justamente o debate de que nós retrocedemos muito na legislação trabalhista nos últimos anos e nós precisamos retornar ou melhorar muito as formas de gestão do trabalho, as exigências do Estado em relação às plataformas, para que? Elas sejam forçadas a scores melhores, enfim, a um desempenho melhor no que se refere às condições de trabalho que proporcionam. Tem o discurso que os trabalhadores são autônomos, são motorista parceiro, entregador parceiro, parceiro na hora do cadastramento de uma plataforma, mas não é parceiro, que pode ser desligado da plataforma, se for mal avaliado, pode ser... pode não receber o valor e eles não entendem muito bem porquê, não há nenhuma clareza e transparência na... de uma plataforma que eventualmente se vêm desligados, se vêm desamparados ou se acidentam e não têm qualquer proteção, no Brasil ainda há o SUS, mas em um país que não tem um sistema universal, o sujeito ainda precisa arcar com as despesas do tratamento derivado dos acidentes de trabalho, então não há uma cobertura e é preciso que o Estado se posicione também para cobrar alguma proteção social das plataformas de investidores e o mais difícil de fazer isso é justamente essa ubiquidade das plataformas. Quem é que está responsável? Onde está? Quem são os gestores desse trabalho? Então, aí tem um problema que reflete as desigualdades históricas com toda a dimensão contemporânea, do neoliberalismo, do privilégio da servidão, que fala Ricardo Antunes, etc. Então, se vocês forem depois também com mais tempo ao site dos rankings, vocês podem ver outros países, aqui tem Argentina, Bangladesh, Bélgica, enfim, Brasil, Chile, Ecuador, vários países para que a gente possa comparar. Então, eu vou escolher uma aleatoriamente, Índia, né? Ó, a gente tem alguns que pontuam melhor na Índia. Lá está o Uber, lá embaixo com zero. A Amazon com zero, sempre zero. Merda, né? Aqui não é o caso da Índia, mas enfim. Mesmo em países que, ó, já havia dados em 2019, ó. Em 2020, começou a, digamos assim, a se ampliar essa pesquisa do Fair Work, tá? Então, aqui tem vários países para a gente fazer essa dimensão comparativa. Vamos ver. Reino Unido. Dá uma olhadinha rápido aqui também. Ah, melhores escartos, cortes. Lá está o Uber Eats com zero. Bolt com zero. Bolt, eu só usei aqui em Portugal. Perguntei para o motorista, né? Já entra e já sai perguntando como é que a pessoa vê o trabalho ali e tal. E ele fala, olha, paga as minhas contas. Foi lacônico, né? Mas enfim, aqui está mal pontuado também. Tá, ó, aqui o Uber pontua, ó. Um, dois aqui. Mas enfim, em países com legislações mais protetivas, digamos assim, né? Eles são obrigados a ter algumas regras de proteção social. Então, nesse contexto, nós vemos, incipiente ainda no Brasil, mas coletivos autogeridos de trabalhadores que têm se reunido com o apoio de universidades, de instituições, como a Fundação Rosa Luxemburgo, tem trabalhado, atuado bastante em São Paulo, tem atuado bastante com isso. Também parceiro da Fairworks, presentes nos eventos, né? E tem tentado, então, apoiar o cooperativismo de plataforma, né? Visão da propriedade livre, a soberania digital sobre dados e infraestruturas. E esses grupos, eles afirmam, não adianta criar um aplicativo. Ah, eu tenho justo entregas. Não adianta só criar um aplicativo. Ele não vai se sustentar, se não houver mudanças mais macroestruturais nesse campo, no campo da regulação desse trabalho. Então, eles demandam do Estado, e agora com a eleição do governo Lula, acho que deu um novo gás, digamos assim, projetos de políticas públicas locais, regionais e nacionais, editais, passam a fazer a demanda que entre criação de agenda, né? Que ele entre na agenda do Estado brasileiro, mudar essas condições de trabalho, tá? Volumes imensos de dados e tal. Não simplesmente proliferar lá nas aplicações, né? Mas atuar numa mudança macroestrutural deste cenário desigual. E também tem tentado uma maior articulação dos trabalhadores das plataformas, que é o que as plataformas sabem muito bem fazer, essa desagregação, né? Então, se os trabalhadores, por eles e elas mesmas, não se esforçam para causar uma articulação, provocar uma articulação, não acontece. Mas o Daniel Santini, esse autor, ele é da... ele trabalha, é um ativista também, e trabalha na Fundação Rosa Luxemburgo, que foi quem traduziu e distribuiu gratuitamente no Brasil esse livro do Trevor Shaws, que... o cooperativismo de plataforma, né? Que foi, digamos, foi editado em 2016, saiu em 2016, e foi uma obra importante, assim, na demarcação desse campo, não é? E é, então, eu ainda estou definindo as principais categorias empíricas. Trabalho em economia de plataformas, associativismo em plataformas digitais, cooperativismo de plataformas. Bom, em meados de 2022, quando recomeçarmos eventos presenciais, o Rafael Bromann, que é um autor também importante, que foi professor da Unicinos por apenas uns dois anos, fez um evento presencial, na Unicinos, e reuniu brasileiros e latino-americanos para discutir o tema, né? E ele me convidou, por quê? Para falar de economia solidária e para discutir a vinculação do campo social, no sentido de Bortier, do campo social da economia solidária no Brasil com o campo social da cooperativismo de plataforma. Porque aqui, gente, há uma questão que é geracional, que é de mudanças contextuais. Então, quem acompanhou aqui o início do boom da economia solidária no Brasil, primeiro, o Fórum Social Mundial, os empreendimentos reconhecidos, um grupo de trabalho que começou a apoiar já o mapeamento, o fundador do EcoSol Unicinos estava nesse grupo, o Luz Inácio Geiger, e depois a eleição do Lula, e criação das SENAIS. E aí, o campo da economia solidária teve, então, esses, digamos assim, de 2003 a 2016, né? Um período muito pujante em termos de pesquisas e documentos. Só que veio uma nova geração que não acompanhou o princípio e que começa a se engajar com os mesmos pressupostos e objetivos e tal no campo do cooperativismo de plataforma. Uma geração mais jovem, como são Rafael, o próprio Daniel Santini, o juiz Salvaque, que foi o meu orientador, que foi a minha orientanda, e está nesse grupo. E aí, então, eles passaram a nos chamar e também gestores públicos da prefeitura de Araraquara, que é uma cidade no interior de São Paulo, que tem uma gestão pública voltada para a economia solidária, né? E está fazendo um trabalho de organização social, através de políticas públicas municipais, dos grupos, né? Que trabalham por aplicativos no modelo do cooperativismo. Então, e economia solidária. Então, chamaram essas pessoas que trabalhavam com a economia solidária e nós fizemos um interessante debate, do qual saiu um pequeno manifesto, um texto que incluiu a articulação com os modelos históricos no Brasil do campo da economia solidária. Porque os mais jovens não acompanharam, não se vêem exatamente o que era esse campo da economia solidária. Paul Singer faleceu e era uma referência e não há um substituto, digamos assim, a altura em termos de uma liderança nacional, ou global, né? Então, temos essa tentativa também de articulação. E as greves começaram, os movimentos começaram, Paulo Galo, eu acho que esteve aqui no SES, né? que era um ativista da organização dos entregadores, né? Porque, enfim, durante a pandemia a questão explodiu, as entregas aumentaram, as plataformas aumentaram de 30% a 50% dos seus lucros, lucros exorbitantes, e os trabalhadores ganhando uma miséria, se arriscando, ficando doentes, pegassem o Covid. Bom, tinha o SUS, mas fora isso não tinha nada. Então, eles fizeram uma grande manifestação em São Paulo, que também foi bastante questionada pelos próprios sujeitos do campo, porque muitos estavam de moto. Então, assim, moto se ata àquela altura tinha uma sensação terrível, né? E as pessoas discutiram muito, assim, esse dia do freio foi também polêmico, né? E passaram a pensar que outras formas a gente pode usar de manifestação, de estratégia, né? De ação coletiva nessa militância que não envolva tanta moto. Mas, enfim. E uma dessas formas foi justamente a cicloentrega. Os coletivos e cooperativas e empreendimentos solidários de bicicleta, de entregadores e de bicicleta, de pessoas que já pedalavam, né? Então, essa é um pouco um recorte empírico que eu estou fazendo, porque além dessas questões socioeconômicas, eles também têm um forte discurso socioambiental, né? Que acrescenta, digamos assim, uma camada de interessante, importante, a questão socioambiental dos trabalhadores de psicologística e de entrega, que é basicamente o campo principal, tá? Que a gente vem estudando. Bom, apenas uma menção, tá? Teoricamente, estou trabalhando com o Catherine Walsh e outros e outras autoras na linha de uma nova colonialidade, né? Da crítica, enfim, da captura das subjetividades dos trabalhadores envolvidos no quesito, assim, individualização, não se associe, você é um empreendedor de si mesmo, tem que trabalhar com os seus ganhos, não perca tempo com isso, inclusive as plataformas pagam, ativistas pagam, as pessoas são pagas para fazer fake news e vídeos de fake news, né? Que nós conhecemos muito bem. Elas são pagas também, criavam perfis, faziam vídeos, produziam material anti-greve, anti-manifestação e circulavam muito para as plataformas pagando isso, pagando gente para fazer isso, tá? Então, a partir dessa crítica como uma nova colonialidade no campo do trabalho, né? E discutindo a matriz de poder que sempre sustentou a desigualdade dos modelos produtivos e laborais tão injustos, tá? Nas dependências estruturais históricas relacionadas com o mercado mundial e da velha e boa, enfim, péssima divisão social internacional do trabalho, divisão sexual do trabalho, tudo que a gente já conhece, mas nessa perspectiva das plataformas digitais. Então, um pouco a linha teórica que a gente está trabalhando. E eu trouxe duas, dois coletivos que já estou trabalhando, um em São Paulo e um em Porto Alegre para que o BC, se der tempo também assistir alguma coisa, eles estão organizados e organizadas a partir das redes sociais, criando outros modos de se relacionar com a clientela, muito em cima da noção de consumo ético, né? De comércio justo e um deles é a Senhoritas Currie. Senhoritas Currie, em São Paulo, capital, é um coletivo de mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+, que foi fundada em 2018, então, cicloativismo, entregas de bicicletas, serviços cicloviários, né? Visão, valorizar o trabalho, quem realiza a entrega de bicicleta, pagando valores justos, promovendo o trabalho digno, né? Enfim, então, esse coletivo, que já, mais ou menos, entre sete e doze pessoas, é um grupo, às vezes entra, às vezes sai, volta um pouco, é liderado pela INOS, essa militante, que era, alguns tem, uma questão que se faz também a muita diversidade em termos de classe social, perfil sociocultural, tá? Esse cicloativismo, às vezes, é identificado como perfil mais de classe média, mas sempre assim, pessoas que ficaram sem alternativa. Essa moça, a Aline, ela aparece aqui fazendo L, nessa foto aqui, a Aline tem mestrado, formada em administração de empresas, tem um mestrado, dava aula nessas faculdades que a gente chama de mesquinas, né? De mensalidade, 150 reais, que quebraram, as PUCs, as ensinos, as comunitárias, enfim, que não tem auxílio do Estado e que depende de matrícula, mas que tem a mesma proposta das públicas, pesquisa, programas de pós-graduação, nota 5, 6 e 7, mas depende de matrícula. E essas, então, essas faculdades que entraram fortemente, inclusive receberam um monte de dinheiro do Estado, né? Foi um erro grave, a meu ver, dos governos petistas. mas ela não alertou a exploração, a baixa remuneração, ela já pedalava, ela conheceu outras pessoas e formaram o coletivo. Então, e começaram a pensar, quem é que é preferido desses trabalhos? E começaram a fazer atituações. Os preteridos, muitas vezes, são, por exemplo, homens trans, mulheres trans, que quando chegam e vão se cadastrar na plataforma, eles não correspondem aos quesitos. Então, por isso, a primazia às mulheres que enfrentam o machismo tremendo nesse campo e os áreas de LTQI a mais, né? Mulheres e pessoas trans, vistas como menos capazes, menos autônomas, mais lentas, né? Então, a ideia de proporcionar um trânsito mais seguro, através do cuidado, através de uma perspectiva, enfim, nessa... Então, aqui, também, o Senhorita tem... tem um site onde você pode fazer contato, encomendar, conhecer, ouvir, ver o mini-doc, né? Todos, tem um investimento, assim, nas suas redes sociais. Ah! Então, o Senhoritas é um dos registros empíricos que eu estou analisando, tenho participado de reuniões online e pretendo ir a ser mais... 25 já? Tá, então vamos lá. Bom, então, aqui tem uma coisa importante, quer dizer, não é qualquer cliente que vai se identificar, eles sabem, por causa do preço justo. Então, o cliente que busca só o mais barato, o único critério, não é um cliente que elas façam questão. Elas preferem clientes que se envolvam, que se engajam, que sejam, enfim, participantes, né? com essa garantia de ter um trabalho, de não ter que esperar horas, às vezes, dormindo dentro do carro, né? Para conseguir uma corrida e tal. Então, não há trabalho para o algoritmo, mas negociação com clientes e fixação de preço justo, tá? E o outro é o Pedal Express. O Pedal Express é em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu acho muito interessante esse empreendimento pela sua longevidade. Antes da explosão, digamos assim, nas plataformas, eles já existiam. Surgiu em 2010, né? Também são cicloativistas, também mais identificados com uma classe média mais intelectualizada, enfim, mas isso é algo que eu quero, ao longo da pesquisa, conseguir ter mais diversidade de registros empíricos, com pessoas mais pobres, enfim, com outros perfis de classe social, de nível educacional, etc., tá? E também é muito parecido, assim, mensagens, entregas de bicicleta, entregam muitos tipos de materiais, né? Uma organização do trabalho horizontal, decisões coletivas, clientela prospectada a partir de busca ativa, a ter um grupo só responsável pela comunicação, na pandemia, eles fizeram todo um conjunto de escalas, para que não houvesse muito risco, para que ninguém pedalasse todos os cinco dias úteis da semana, para que se respeitassem escolhas e contextos envolvendo maternidade e paternidade, estudo, compatibilização de agendas, como era mais, enfim, já conhecido na economia solidária, que as mulheres sempre revelam nas entrevistas, essa questão de poder levar filha ao médico, de poder se ausentar, para cuidar, enfim, o trabalho de cuidar, e ter cobertura. E aqui também, eles trabalham com preços diferenciados, conforme a região da cidade de Porto Alegre, dividiram Porto Alegre, zona A, zona B, zona C, e tipos de entrega conforme a rapidez. Isso aqui talvez esteja um pouco desatualizado, é do final do ano passado, mas enfim, mais ou menos isso, né? Então, durante a pandemia, relataram que trabalharam das 10 às 16 horas, o normal está disponível das 9 às 18, revezando e tal. Então, assim, risco de exposição ao trânsito, cuidados em saúde, discutem muito isso no grupo, e procuram criar estratégias de combate a esses riscos no trabalho. E é isso, então. Com as operações finais, essas formas alternativas de trabalhar, cooperativas de plataforma, é a expressão da visão do mundo, desses coletivos, e a pesquisa do Gagher hoje com os coletivos, grupos que não se necessariamente têm um foco na geração de renda, que não se denominam como movimentos sociais, mas que têm pautas feministas. O Gagher está fazendo uma pesquisa transnacional, vai apresentar na EMS na semana que vem, onde sempre estaremos lá, no Congresso da Rede Europeia de Economia Social Solidária. E, então, vamos discutir um pouquinho, assim, essa ideia dos coletivos, das suas demandas, das suas formas de organização, de como elas, no Brasil, pelo menos, têm se reconhecido como parte do campo do cooperativismo de plataforma, mais do que da economia solidária, digamos assim, como a gente vinha pesquisando. Então, vai continuar essa pesquisa, vamos fazer, então, essa articulação dessas noções, cooperativismo de plataforma, uma economia solidária vinculada aos empreendimentos que já estavam aí há muitos anos, desde antes de 2001, mas que se reconheceram como parte do campo da economia solidária, criaram fóruns, criaram toda uma articulação política. Então, os estudos precisam desocidentalizar a legislação sobre as plataformas, estudando as experiências bem sucedidas em todo o mundo, não somente na Europa, como nos Estados Unidos. O Trevor Shaw, por exemplo, é um cara, assim, que tem vários TED Talks dele, se vocês se interessarem, podem procurar. Ele fala, traz alguns exemplos muito bem sucedidos e tudo, então, queria ir nessa linha, assim, né, de estudar exemplos bem sucedidos dentro desse campo, tá? Analisando círculos de produção, consumo, funcionamento e gestão, relação com cidadãos, cidadãs que consomem, que utilizam essa plataforma de propriedades trabalhadoras, né? Então, era isso que eu queria trazer, assim, para... como tapé inicial para a gente discutir. Obrigada. Boa tarde e, em primeiro lugar, agradecer a Luciane por o convite, e, obviamente, também agradecer a Marília pela apresentação, que nos trouxe dois casos de estudo interessantes e, de cooperativas que, como que mencionaste, que são bem sucedidas, de facto, surpreendeu-me a longevidade como a vela, considerando-se por atividade. E, também, nos traz um tema que estimula a reflexão, que é o uso das plataformas digitais na organização do trabalho. Então, considerando também que estás um bocado no início da sua investigação empírica, a minha ideia é refletir sobre duas questões que espero possam ser úteis para pensar, né? A estratégia de investigação empírica. E a primeira tem a ver com a definição de precarização, ou seja, a qual é que estamos perante o problema da precarização laboral. E a segunda questão sobre a qual eu queria refletir tem a ver com as cooperativas. E é em que medida que as cooperativas podem contribuir à resolução do problema da precarização no mercado laboral. E, para articular esta reflexão, eu queria partir de um conceito que tu mencionaste muito brevemente na tua apresentação, que é o da gig economy. A gig economy é um modelo de organização, de produção de bens e serviços em que as pessoas trabalham como autónomas, como bem referido a Marília, ou como contratantes independentes, normalmente fazem através dessas plataformas digitais. E este modelo tem algumas vantagens, poderíamos dizer, já que ofrece uma certa flexibilidade ao trabalhador. Mas ao mesmo tempo tem evidentes desvantagens, já que os trabalhadores que realizam estas tarefas ou fazem sob demanda, e não têm normalmente os benefícios e a segurança de um emprego estatal. Então, a literatura econômica oferece elementos úteis para interpretar este fenômeno, mas eu, para não me alongar muito, vou focar diretamente numa questão que emerge da tua apresentação. E seria o seguinte, aqueles que vendem os seus serviços laborais na gig economy, e neste caso específicamente nas plataformas digitais, ou fazem para beneficiar de maior autonomia, de maior flexibilidade, ou seja, para decidir sobre os seus horários de trabalho, ou que dias trabalhar, etc. Ou fazem porque não têm alternativa e acabam por ser víctimas desta precarização. Ou seja, vence forzados a vender os seus serviços laborais a um preço excesivamente baixo, resignando benefícios que são garantidos a outros trabalhadores. Então, se alguém que, como tu, Maria, está a começar uma investigação desta natureza, me colocasse aqui e estão, como é possível abordar do ponto de vista científico até aqui e estão, a minha resposta seria que uma abordagem empírica do problema exige duas coisas. O primeiro, um estudo empírico das preferências dos trabalhadores que aceitan trabalhar com essas plataformas. Ou seja, tu começaste por aí, porque está na tua primeira diapositiva. E uma segunda questão que é importante é o estudo empírico das condições do mercado de trabalho ou do mercado laboral tradicional. E, tu mencionaste isso quando se calhar implícitamente quando fizeste a comparação entre os diferentes países. Eu queria ilustrar esta minha sugestão de começar por estas duas questões com um exemplo. Imaginemos que um trabalhador não qualificado, ou seja, alguém que desempeña tarefas que não requerem de educação formal, tu depois mencionaste o caso da Lynn que tem um mestrado, e a Lynn coloca essa outra questão. Pensemos numa pessoa que não tem qualificação, e imaginamos que esse trabalhador tem duas alternativas de emprego. Pode trabalhar num mercado laboral tradicional com benefícios e obrigações inherentes a esse tipo de emprego. Por exemplo, pensemos alguém na caixa do supermercado, que trabalha 48 horas semanas, tem que cumprir um horário de 8 ou 9 horas por dia. Enfim, tem uma série de obrigações, mas também tem uma série de benefícios que estão ligados a esse tipo de trabalho. Tem contratos internos, tem subsidio de feria, de natal, subsidio de desemprego, etc. Agora, a segunda alternativa seria trabalhar numa dessas plataformas, sem qualquer tipo de benefícios sociais, mas com ampla autonomia para decidir o horário de trabalho, os dias de trabalho, etc. Agora, imaginemos, neste exemplo, hipotético, que o trabalhador escolhe a segunda opção, ou seja, trabalhar por uma plataforma. Nesse caso, se estivermos perante a uma decisão baseada em preferências individuais, e aqui sublinho, não condicionadas por fatores contextuais, nesse caso, não estaríamos perante uma situação de precarização laboral. Seria simplesmente uma expressão da preferência do trabalhador pela autonomia. Obviamente, este exemplo que eu apresento aqui é um exercício teórico, mas eu acho que serve para tirar uma conclusão importante e até certo ponto eu diria contraintuitiva, que são certas condições, basicamente se oferecem alternativas de emprego suficientes no mercado de trabalho tradicional, nessas condições, nessas empresas que geram este tipo de plataforma, mesmo as grandes corporações como a Globo ou a Uber ou a Pion, mesmo essas empresas poderiam ser entendidas como ferramentas positivas, como uma opção para os trabalhadores que preferem autonomia em lugar da segurança do emprego estável. Obviamente, o problema é que, e a Marília se lembrou muito bem, se saímos deste exercício teórico que propus e se analizamos quais são as condições do mercado do trabalho tradicional, provavelmente vamos a chegar a conclusão oposta. Ou seja, em muitos contextos e eu gosto muito da tua comparação entre os países porque mostram isto, especialmente em determinados sectores sociais que mencionaste ou LGBTQIA+, podemos falar também dos imigrantes ou pessoas que têm tido problemas com a lei, etc. Em determinados sectores sociais e também em determinados países não existem suficientes alternativas de emprego no mercado do trabalho tradicional, especialmente para determinados grupos sociais. Por isso, na práctica, muitas vezes não estamos perante um trabalhador que privilegue a autonomia, mas estamos perante um trabalhador que, devido à ausência de alternativas, é obrigado a abdicar de garantias e de benefícios que oferece o mercado do trabalho tradicional. E, nesse sentido, este tipo de plataforma pode, de facto, e concordo com a lei, é ser entendido como um instrumento de precarização da relação laboral. Ora bem, neste ponto, aqui está, que naturalmente se coloca, bem, será que uma organização cooperativa dos trabalhadores resolve este problema? E aqui, não, podemos imaginar casos como que tu apresentaste da Pedal Express ou das senhoritas Javier, que, aparentemente, são cooperativas virtuosas, cooperativas que respeitam todos os princípios cooperativos, que toman as decisões democráticas, etc. E a minha pergunta em este caso é, estamos, estamos, em estes casos, estaremos inevitabilmente perante um caso de exercício de autonomia dos trabalhadores? E a resposta, e aqui, provavelmente, para aqueles que não estão familiarizados com o cooperativismo pode sorprender um bocado, a resposta é, não, não é necessário, não é necessário, não é necessário, outras coisas, por outra palavra, e ser ainda mais claro, a cooperativa pode, em certas condições, funcionar como um instrumento de precarização da relação laboral. E não falo, sublinho, de falsas cooperativas, aquelas que difarsam uma relação de... suborgenação. Exatamente. Estou falando das cooperativas genuinas. E para entendermos porquê as cooperativas poden funcionar como instrumento de precarização da relação laboral, vou utilizar outro exemplo. Imaginemos que alguém que não está interessado em estudar cuándo é que o emprego cooperativo pode ser considerado emprego precário. E nesse caso, a minha primeira sugestão, seria que deveria excluir o conceito de luta de clases do quadro teórico. E a ideia é que a cooperativa é um instrumento de luta de clases entre o capital e o trabalho pode ser uma categoria analítica útil para estudar a realidade um fenômeno social de finales do século XIX ou inícios do século XX. Mas, difícilmente uma categoria analítica válida para interpretar a realidade do século XXI. Por quê? Porque o desenvolvimento dos direitos laborais e da proteção social, sobretudo na segunda metade do século XX, tem tornado as cooperativas de trabalho um modelo cada vez menos desejável para um número cada vez mais significativo de trabalhadores. E isto emerge na tua apresentação, Marília, porque tu mencionaste as lutas dos trabalhadores que aqui está não se resolve com o aplicativo, é preciso uma mudança do quadro legal e ali está que está. Na actualidade, o trabalhador cooperativo assume o risco empresarial, tem responsabilidade de gestão, mas normalmente não tem na legislação da maioria de outros países, não tem os benefícios e as garantias de um trabalhador que a xerse a mesma actividade no regime de dependência no mercado laboral tradicional. Ou seja, o trabalhador cooperativo normalmente tem maiores responsabilidades, menos garantias e muitas vezes na práctica os seus rendimentos que tecnicamente se denomina retorno cooperativo, os seus rendimentos são similares ou mesmo inferiores a um trabalhador por conta de outro que xerse uma actividade similar no mercado laboral tradicional. Portanto, se alguém interessado em estudar empíricamente este fenômeno me perguntasse como abordar científicamente o problema se existe precariedade mesmo no âmbito de uma organização cooperativa, a minha sugestão seria o seguinte, deveria estudar como no outro caso, as preferências dos trabalhadores e também deveria comparar as condições do mercado de trabalho tradicional com as condições do mercado de trabalho para os cooperativistas, ou seja, confrontar quais são os beneficios e garantias aseguradas pela legislação do trabalhador dependente com aqueles beneficios e garantias que são aseguradas ao trabalhador cooperativizado. E qual seria o resultado dessa análise empírica? Bem, se uma pessoa decide aderir a uma cooperativa de plataforma porque valoriza a autonomia que esse tipo de emprego proporciona, e sobre todo no caso, em alguns casos que mencionaste parecia ser a intenção e a motivação das pessoas, se uma pessoa decide participar numa dessas cooperativas de plataforma porque valoriza a possibilidade de ter uma ingerência direta na gestão da empresa ou porque também mencionaste a questão da promoção do uso da bicicleta ou a questão social ambiental. Pronto, nesse caso estaríamos certamente perante eu diria saudável o exercício de a própria autonomia do trabalhador, privilegia a autonomia e trabalha neste tipo de cooperativa. Ora bem, se é pelo contrário, o trabalhador decide aderir uma cooperativa a estas cooperativas de plataforma porque não tem oportunidades de emprego no mercado de trabalho tradicional e o caso que mencionaste de Aline que tinha um mestrado e me parecia que era um pouco esta situação. Nesse caso e como acontece frecuentemente também a proteção dos benefícios ofrecidos pela legislação aos trabalhadores cooperativizados são inferiores aos trabalhadores do mercado laboral tradicional pronto nesse caso estaríamos mesmo no âmbito de uma cooperativa perante um caso de precarização da relação da obra. E portanto para acabar um comentário e resumir um bocado qual seria a minha conclusão eu acho que temos que quando começamos o grupo de investigação e sobre todo nós que temos uma tendência personalmente estudo cooperativismo e isso na mesma medida promotor da ideia cooperativa acho que temos que fazer um esforço para não idealizar o modelo cooperativo e a cooperativa trabalha um modelo de organização da produção da produção de bens e serviços e esse modelo tem uma série de vantagens ou de potenciais vantagens mas ao mesmo tempo também tem uma série de desvantagens e muitas dessas desvantagens eu acho resultam da e gostei da parte da tua apresentação onde fiz ênfase muitas dessas desvantagens resultam da falta de um quadro regulamentar adequado de uma legislação adequada e a falta de um quadro regulamentar adequado de uma legislação adequada por sua vez resulta do facto da cooperativa funcionar num contexto institucional em que predomina amplamente outra forma de organização da produção que é a empresa comercial a empresa capitalista portanto já fechando eu acho que responder a pergunta se é legítimo imaginarmos as empresas de plataformas capitalistas tipo Aura Logo Agold etc como instrumentos de precarização e as cooperativas de plataforma como uma solução a esse problema a minha resposta é que não en esse caso estaríamos a ofrecer uma representação simplificada da realidade num contexto institucional em que a legislação laboral tenha sido esencialmente concebida para proteger os direitos do trabalhador asalariado a cooperativa de trabalho e mesmo algumas cooperativas genuinas podem funcionar como instrumento infelizmente como instrumento de precarização e este obviamente é um problema complexo é objeto de preocupação e de debate entre os estudosos e os promotores do cooperativismo e obviamente não tem infelizmente uma solução simples e é por isso que eu acho que o debate é muito bem-vindo e por isso também considero muito importante a discussão que hoje não propuse e também tenho interesse em conhecer as vozes da sua opinião obrigada Obrigado.